E assim, o que que tá caro? Tá achando que é só o bolo que tá caro? Não, 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 não. A alta das frutas e hortaliças foi tão significativa nas últimas semanas que já fez subir a inflação dos alimentos. Chuvas em excesso, gente. Pois é, boa parte aí do que estamos consumindo hoje está sendo importado de outros estados por causa de toda essa chuva. Quem tem o hábito de comprar frutas, legumes e verduras já percebeu que quase tudo teve aumento de preço. Os comerciantes e produtores apontaram um culpado, São Pedro. A gente brinca com o santo, mas a verdade é que choveu demais nesse começo de ano. Gustavo produz tomate, pimentão e outros legumes. As hortaliças ele costuma trazer de São Paulo e tem sido difícil encontrar mercadoria com qualidade nessa chuvarada toda. A hortaliça na chuva muito pouco produz, né? Aí a gente tá trazendo um pouco mais de qualidade de São Paulo. Aí não tem jeito, o preço acaba subindo mesmo. Média uns 40%, né? O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve um aumento agora em fevereiro de 0,76%. E esse índice já é considerado uma prévia da inflação. No grupo de alimentos e bebidas, o que mais pesou foi justamente o aumento das hortaliças, legumes e também das frutas. O box do Celso dá gosto de ver morangos maduros, frescos, prontos para o consumo. A fruta é o carro-chefe da produção e apesar da experiência de 30 anos cultivando morangos, uma parte acaba se perdendo por conta de tanta chuva. Produz aonde tá com estufa, o cultivo com proteção coberta, até não fluiu muito, mas aonde tá céu aberto, o estrago foi bastante. A caixa com quatro bandejinhas, que era vendida a 12 reais no final do ano, quase dobrou de preço. E isso espanta a clientela. Se aumentou o preço, automaticamente no mercado você já vê a diferença. Na região de Londrina, segundo o CIMEPAR, choveu 281 milímetros no mês de fevereiro. A média costuma ficar em torno dos 180 milímetros de chuva. É bastante chuva no Brasil inteiro, até essa mercadoria que vem de fora, a mercadoria do Estado também, tudo tá tendo um reajuste de preço. O negócio é tentar aproveitar o que tá com preço um pouco mais baixo, como a banana, a batata e o tomate. A caixa que chegou aos 180 reais, essa semana, foi negociada a 120. Pimentão, que foi a 100 reais a caixa de 10 quilos, agora caiu pra 50 reais. O abacate baixou bastante, tem bastante oferta de abacate aqui na região. Abacate, o maracujá teve uma queda, o limão tai chi baixou bastante o preço. Essas principais frutas que reduziram o preço, né? É, a gente tem que aproveitar o que baixou de preço, né gente? É começar a fazer isso, a sazonalidade, o que tá com preço baixo? Leva pra casa, o que tá com preço alto? Não compra. Não compra que com o tempo vai reduzindo, né? Você para de ter demanda, o preço vai ter que cair imediatamente. É isso, a dica é essa, aproveite o que é sazonal. Vamos comer muito abacate, pelo jeito, aqui no Paraná, né? Meu Deus do céu.